O residencial Vila Paraíso vai contemplar 3 mil casas. Nesta primeira etapa, serão sorteadas mil unidades. São 500 no bloco A e outras 500 no bloco B, e serão financiadas pelo Banco do Brasil. O município é o responsável pela inscrição, que já se encerraram. Vale lembrar que quem se inscreveu e não preencheu o campo reservado para o NIS, que é o Número de Identificação Social, ou ainda não está cadastrado, deve procurar os CRAs ou Bolsa Família no Centro de Cultura para se regularizar, pois trata-se de uma exigência do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. As pessoas têm que procurar o Bolsa Família, os CRAs, para se cadastrar no Cade Único. Uma das prerrogativas para que eles sejam beneficiários do programa e contrate junto ao banco financiador do programa, é que eles têm um número de NIS. 24.140 pessoas se inscreveram. Destas, 8.366 declararam ter registro do NIS. E 1.461 pessoas dizem ser beneficiárias do Bolsa Família. O sorteio das residências já tem data para acontecer. O sorteio está marcado para o dia 5 de julho, uma sexta-feira, com o local ainda a ser definido. Outras unidades habitacionais já estão em fases adiantadas. No momento, está sendo trabalhado as inscrições e será realizado o sorteio dos blocos A e B, que são objeto de financiamento através do Banco do Brasil, mas tem os blocos C, D, E e F, que cada um com 500 casas, que são mais de 2 mil casas. O C e D já estão em andamento, a construção do mesmo, e os E e F estão em fase de contratação.